Foi debatido ontem durante uma reunião que aconteceu na sede do SEBRAE aqui de Três Lagoas. A reunião foi realizada por representantes do SEBRAE e também por representantes do Integra Costa Leste. O Flávio Veras esteve por lá e preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Participaram do evento gestores da educação pública, empresas que têm projetos educacionais, além de lideranças do Integra Costa Leste. A gerente regional do SEBRAE-MS, Josi Signori, explicou que nesta reunião específica, a associação apresentou as demandas regionais para o desenvolvimento da educação para uma fábrica de papel celulose que atua na cidade e também desenvolve projetos voltados a essa área. A Associação Integra Costa Leste, que foi criada após a formação de um grupo de lideranças, ela está hoje com o eixo de saúde, desenvolvimento e turismo, juntamente com o grupo da educação, fazendo uma apresentação para a Suzano, que vieram conhecer o nosso trabalho, vieram conhecer quais são os resultados e as entregas do eixo da educação. Então, este encontro hoje aqui, com os 11 municípios presentes, com a diretora Bazé, a condução, também recebendo aqui hoje o Guerino Péreos, que é o presidente da Undima, é para vermos o que vamos realizar em 2022, o que já fizemos nos anos anteriores e também para trazer aí uma tônica para que este grupo possa conhecer um pouco deste trabalho e da Associação Integra Costa Leste. Sobre resultados, a gerente afirmou que durante a pandemia, a associação foi fundamental, pois ministrou palestras para adequar os professores a uma nova realidade, que foi a do ensino remoto. No momento em que nós atravessamos uma pandemia, os professores todos fazendo essas aulas online, fazendo a educação acontecer de forma remota, e esses degraus foram galgados com muita dificuldade. Então, nós agrupamos esse diálogo, fizemos várias entregas e reuniões propositivas para que tivéssemos hoje um resultado e algo que fosse marcante para a Costa Leste. O Integra Costa Leste tem o objetivo de desenvolver quatro áreas do desenvolvimento regional. Entre eles estão economia, saúde, educação e turismo. O objetivo é unir desde a gestão pública com iniciativa privada e, assim, projetos importantes serem feitos em parcerias. Segundo a construtora do SEBRAE, Márcia Rocha, a associação surgiu devido a uma estratégia da entidade nacional. A Costa Leste foi a primeira região do país a trabalhar com o programa líder, liderança regional. Esse grupo se reuniu nos anos de 2017 e 2018. Aí, após, foram todos qualificados, né? Então, representantes dos 11 municípios aqui da Costa Leste e eles foram qualificados durante esse um ano e meio e, ao final, eles criaram essa instituição, essa instância de governança, a Associação Integra Costa Leste. O objetivo é que os gestores públicos, junto com os empresários, junto com o terceiro setor, possam pensar juntos, de forma integrada, o desenvolvimento da região e fazer acontecer mesmo, articular com outras instâncias, outras empresas, fazer acontecer o desenvolvimento e ser o protagonista desse desenvolvimento, né? Que, às vezes, a gente sempre aguarda, ah, porque o poder público vai fazer, estou aguardando ele fazer. Na verdade, a proposta do programa líder é essa, é fazer com que cada um tenha a sua responsabilidade no desenvolvimento do seu município e da região. Segundo a diretora de educação da Integra Costa Leste, Terezinha Bazé, a educação é extremamente importante em diversas áreas, mas se tornou ainda mais fundamental nesses dois anos de pandemia. A educação, ela é a mola propulsora do desenvolvimento, né? É a educação que vai impulsionar todas as demais áreas. Então, nós estamos com uma meta focada na melhoria da educação, de uma educação de qualidade, de uma educação humanizadora para toda a região Costa Leste. O nosso foco é a formação continuada dos professores e também a formação e o fortalecimento da aprendizagem dos alunos. É isso que nós queremos contribuir, dar esse diferencial nessa formação de professor e também contribuir para que essa formação seja materializada no espaço da sala de aula. O Integra Costa Leste está preocupado em termos uma região que impacte no IDEB através de uma avaliação externa ou de uma avaliação interna que possa ocorrer em cada município, em cada secretaria, mas que sejam resultados positivos. Um bom exemplo da importância da educação para o desenvolvimento de um setor econômico é o do turismo. Para a vice-presidente da associação e experte na área, professora Edmar Ané, esse setor necessita de capacitação profissional. Logo, a educação dará esse know-how. O eixo de turismo requer essa interconexão com as demais áreas, em especial com a educação. Nós temos a necessidade dentro do turismo de capacitar os profissionais envolvidos no segmento, seja camareira, seja piloteiro, seja o garçom, seja o guia turístico. E nós temos as instituições que são parceiras, seja o SENAC, o SENAI, o SENAST, e que formam um grupo com o objetivo de fortalecer ainda mais esse segmento do turismo. A professora Edmar coordenava, antes de assumir a vice-presidência da associação, a IGR, que é a instância de governança regional. Quem passa a ocupar a presidência da pasta agora é o publicitário e empresário Stênio Congro Neto. Ele falou em quais áreas a Costa Leste ainda pode desenvolver no setor do turismo. Eu, como representante do turismo, sou presidente hoje da IGR Costa Leste, que é a instância de governança regional. A instância de IGR é uma obrigatoriedade do Estado e do Governo Federal. Então, ela formalizada, ela nos contribui a buscar recursos, parcerias, convênios. Então, o objetivo hoje da instância é a gente deixar a Costa Leste como uma sinalização turística, rotatórias, deixar ela estruturada para receber o turista bem. Então, hoje a gente está buscando esses recursos para estruturar a Costa Leste, para atrair futuramente novos empresários, para que o turismo seja sempre fortalecido na região. Porque parte do turismo náutico, esportes de aventura, nós somos muito fortes. Então, esses são os produtos que a gente quer mostrar da nossa região. E para a gente fomentar esses produtos, nós temos que ter uma rodovia bem estruturada, uma sinalização adequada e a qualificação dos profissionais também. Então, esse é o projeto e a intenção da IGR nesse ano.